Líder na fabricação de materiais gráficos para marmitaria, a J-Print tem como principal produto cintas personalizadas para marmitas congeladas, rótulos adesivos para congelados e material de divulgação. Atendemos microempreendedores e empresas do ramo de marmitaria FIT. J-Print, a gráfica da sua marmitaria. Ofereça uma vida saudável para as pessoas. Uma franquia completa com produtos naturais comercializados com alta rentabilidade. Retorno sobre o investimento e suporte com equipe experiente. A única com quatro canais de vendas para você obter ótimos resultados e mais de 80 franquias em todo o Brasil. Seja um franqueado! Há mais de 20 anos no mercado, somos especialistas em sistema de gestão empresarial SAP e oferecemos as soluções adequadas para o seu negócio. Com atendimento humanizado, saiba o que a Intra Group pode fazer por você hoje e viva agora o futuro da sua empresa. A Qualiser está há mais de 23 anos no mercado, atuando em diversas áreas do segmento contábil. Com unidades em São Roque e Sorocaba, a Qualiser sabe que o segredo do sucesso é você, nosso cliente. E com isso vem sempre inovando para melhor atender as suas necessidades e entregar um trabalho de qualidade, garantido com seguro de responsabilidade civil. As melhores soluções contábeis para a sua empresa está na Qualiser. Entre em contato para ter acesso a mais novo app que leva a contabilidade da sua empresa na palma da mão. Qualiser, sobre o comando de Wanderlei Divino Antunes. Pioneira e líder no segmento de luvas para atividades industriais e 100% nacional. A Seiki Luvas desenvolve EPI sob medida de acordo com a sua necessidade. Contamos com uma equipe técnica altamente qualificada para atendimento em loco. Seiki Luvas, entender para proteger. Especialista em microbiologia, adequando o manejo agrícola dos recursos biológicos dos solos. A Andrius atua no mercado agrícola oferecendo tecnologias em manejo biológico, treinamento técnico para produtores e consultores e bioprospecção de novos produtos. Entre em contato. Melhore a qualidade de vida da sua equipe e gere grandes resultados para a sua empresa. Oferecemos o cuidado que o seu colaborador merece. Há mais de 23 anos, atuamos em serviços biopsicossociais em todo o Brasil com projetos e ferramentas que melhoram a vida de seu colaborador. Fale com um especialista. Que tal fazer sua instalação elétrica com rapidez e segurança? Na PiraLux, você encontra os melhores produtos com a qualidade que você precisa. Todos os materiais à pronta entrega, perfilados, eletrocalias, eletrodutos e muito mais. Construir nunca foi tão fácil. Olá, muito bom dia para você. O Mundo Empresarial está começando agora mais uma edição. Muito obrigada pela sua companhia e desejo desde já um excelente início de semana. O programa de hoje está repleto de histórias interessantíssimas. Então, dá tempo de pegar um cafezinho e vem comigo para os destaques do dia. Especializada no setor imobiliário de luxo, a Casa Zucker conta com uma equipe de profissionais que visa a qualidade de vida para os seus clientes. No Brasil, o mercado imobiliário de luxo movimenta bilhões de reais todos os anos. É específico, basicamente gira em torno da segurança, da confiança. A história do Gilberto nesse universo começou em 2009, quando ele saiu da multinacional onde trabalhava para se dedicar às casas e aos apartamentos de luxo. O mercado de luxo sempre foi um mercado tradicional e ele foi se moldando às novas tendências. Tecnologia, por exemplo, foi um dos fatores importantes para as transformações que foram acontecendo, não só no mercado imobiliário, mas também as mudanças que foram acontecendo e que foram proporcionando as facilidades dentro do mercado. De 2015 até agora, só a Casa Zucker movimentou mais de um bilhão e meio de reais. O principal foco dos corretores engloba o Corredor Sul de São Paulo, que vai do Alto da Boa Vista à Vila Nova Conceição. Todos os contratos também têm um embasamento técnico e jurídico para que o cliente tome a melhor decisão final. O mercado de luxo tem características específicas. O segmento se baseia na qualidade do produto, na liquidez do imóvel e, claro, na qualidade de vida da família desse cliente. São pessoas que têm pouco tempo para tomar decisões. Por isso, o pessoal aqui da Casa Zucker elabora uma agenda detalhada, criteriosa, para atender às necessidades desse cliente. Então essas necessidades podem estar associadas, por exemplo, ao estilo de vida, que é uma das coisas que tem mais crescido dentro desse mercado. Isso são itens muito importantes e até básicos para esse segmento. Então isso é exatamente daí que a gente começa a trabalhar com o cliente. O grupo trouxe várias inovações. Toda a parte burocrática da finalização do contrato também fica por conta dos corretores. E para facilitar a escolha dos imóveis, a tecnologia foi utilizada com pioneirismo. Agora, o grupo se prepara para fazer uma parceria internacional. A gente já tinha esse plano, que era um plano de longo prazo, que era exatamente internacionalizar o nosso negócio. Pelo motivo simples, os nossos clientes também estão fora. Não só os clientes internacionais, como também muitos brasileiros, que a gente atende lá fora e que tinham necessidades comuns com o mercado internacional. A gente foi desenvolvendo esse mercado e hoje a gente está se associando com uma marca global. A Domo Odontologia Clínica e Atendimento 24 Horas tem o objetivo de proteger e restabelecer a saúde bucal, além da autoestima de seus pacientes. Urgências e emergências dentárias acontecem quando a gente menos espera, não é verdade? Por isso, é importante encontrar um espaço de atendimento 24 horas. A Domo é especialista nesse segmento. O fato de a gente ter uma clínica há mais de 50 anos já estabelecida no mesmo local e o pronto-socorro junto com ela, as vantagens são inumeráveis, né? Porque você pode ter um dentista sempre que precisar, às 24 horas, durante os 365 dias do ano. Um dos diferenciais da clínica é a parceria com um dos principais especialistas em implante no país, o professor doutor Carlos Alberto Dottor. Ele foi responsável pelo primeiro implante do Brasil. Quando o paciente vem aqui e ele faz esses implantes, o enxerto, o paciente se sente totalmente confortável e tranquilo. A clínica tem o objetivo de estar perto do paciente de maneira humanizada e personalizada, além de oferecer, com atendimento diferenciado, especialistas com mais de uma década de formação. É uma tradição da Domo deixar o paciente muito à vontade. E a gente traz a tecnologia a esse favor. Tem pacientes que se incomodam com moldagem, então, para isso, a gente tem a opção de escaneamento digital. Aqui na clínica, os profissionais também se preocupam com a estética do paciente. Mas antes de indicar qualquer tipo de tratamento, ele passa por uma consulta com um especialista, que vai indicar a principal queixa desse paciente. A equipe também trabalha com a Icon, uma resina fluida que serve para resolver pequenas obturações, cáries ou paradentes com manchas brancas. O produto é ideal para quem tem pânico de dentista, viu? A gente trata todos esses casos com a Icon, com essa resina fluida. E, realmente, os resultados são maravilhosos. E eliminamos totalmente o motorzinho, né? Odontologia minimamente invasiva, que preza a conservação da estrutura dentária. O objetivo é preservar ao máximo a saúde do paciente. O ajudar não é só tirar a dor. Às vezes, é uma conversa. Às vezes, é algo muito além daquilo que eles têm realmente de problema na boca, né? Então, é satisfatório quando a gente consegue atingir esse objetivo e vai para casa feliz. O paciente sorriu, não porque ele está com a boca bonita, mas porque, realmente, ele está realizado por inteiro. Especializada na fabricação de perfilados, eletrocalhas e leitos para cabos, a Piralux vem conquistando o mercado em seu segmento. Renato Caetano conta hoje com uma empresa robusta e bem estruturada. Mas o início foi aos poucos, como qualquer outro empreendedor. Ele usou todo o seu conhecimento no ramo de eletrocalhas para dar vida à Piralux. Começamos no finalzinho de 2015, né? 2016, que a gente inaugurou como uma distribuição, né? Em 2019, começamos realmente a produzir todos os nossos itens, né? Então, a gente fabrica aqui praticamente 95% dos itens que a Piralux vende hoje para o Brasil inteiro. A Piralux conta com um produto de alta qualidade. Cada passo da preparação das peças são acompanhadas pelos colaboradores, que são responsáveis por todo esse desempenho, transformando o produto final em uma obra-prima. Hoje a gente trabalha com perfilados, né? As eletrocalhas, os leitos para cabos e toda a parte de eletrodutos, né? Tanto zincado como galvanizado a fogo. E se ao falar em qualidade você pensou em preços altos, está enganado. Eles têm preços competitivos. É ter um preço competitivo no mercado, né? Senão hoje em dia a gente acaba saindo dos grandes concorrentes. E também o prazo de entrega, né? Que é um grande diferencial nosso que a gente procura entregar material muito rápido, né? Devido à necessidade que a gente já sabe que os nossos clientes têm. Para conseguir atender com excelência e rapidez, a empresa investe em um estoque bem abastado. Dessa forma, quando o cliente precisa, o produto está assim, ó, na palma da mão. Hoje a Piralux tem um estoque muito grande de eletrocalhas, né? A pronta entrega de tanto eletrocalha como perfilado. E também toda a linha de acessórios, né? Que engloba esses itens, né? Para atender o mais rápido possível as demandas que a gente tem e atender os nossos clientes. E o crescimento da empresa ainda é o foco principal de Renato. Para isso, o investimento em equipamentos mais tecnológicos é a chave para crescer de forma ágil e ganhando cada vez mais qualidade. Esse ano a gente já investiu em duas novas máquinas, né? Para produção de perfilados. A gente espera, durante o ano aí, adquirir mais alguma máquina para a gente aumentar a nossa produção e a produtividade. A SATA Engenharia é especializada na prestação de serviços de engenharia, topografia e construções. Vamos ver. Toda construção antes de ser executada precisa de uma sondagem do solo. Esse é o trabalho da geotecnia. Se essa tarefa não for bem executada, pode comprometer toda a obra. Esse é o segmento em que o José Carlos trabalha há mais de 40 anos. Para abrir o próprio negócio, em 1995, ele uniu a experiência de 10 anos em empresas estatais e foi em busca de desafios. As primeiras obras aconteceram em comunidades carentes, no litoral de São Paulo. Até chegar aos grandes projetos, foram anos de trabalho duro. Entrei como júnior, passei para pleno, cheguei a sênior, chefe de sessão, mas montar um negócio próprio, sustentar uma família, é uma decisão muito importante. Inclusive, a gente montou nosso escritório, a gente comprou as mesas, a gente mesmo carregou para o escritório. Então, tem uma história assim, a gente acreditou. Eu trabalhava no campo, vinha para o escritório, começamos fazendo urbanização de favela, foi um trabalho árduo. Esse é um trabalho necessário, mas pesado, porque é executado de maneira manual e orienta o processo construtivo. Quem exerce a sondagem precisa da confiança do cliente e de pessoas qualificadas no canteiro de obras. A gente pega pessoas já experientes no mercado, a gente tem geólogos que qualificam as pessoas, né? E a gente preza pela qualidade. Hoje, nós estamos fazendo muita verificação de sondagem, serviço que já foi feito e nós vamos verificar. A partir de estudos geológicos e geotécnicos, são emitidos laudos, que indicam a resistência do solo para que a obra, então, possa ser executada. Para isso, são realizadas duas sondagens. A percussão, que atinge a rocha, e a rotativa, que fura essa rocha. Em quase três décadas de atuação, o grupo já trabalhou com obras em todo o país. Entre elas, as do Arco Metropolitano e do Metrô do Rio de Janeiro. A Calha do Tietê e corredores de ônibus, em São Paulo, e até rodovias no Amazonas. A gente preza, primeiramente, pela qualidade do trabalho. E está andando certo, porque os clientes procuram a gente. Hoje, nós estamos aí com cinco a seis contratos. Estamos fazendo a duplicação de Campo do Jordão. Família inteira trabalhando, meu filho formando. Pretendo que ele seja um geólogo para trabalhar com a gente. Um netinho também formado na mesma área. E eles dão sequência na empresa, o que é o normal da vida. Agora, a gente vai para um rápido intervalo. Mas não sai daí, já voltamos. A Real Facilities atua na indústria e no comércio com serviços exclusivos de redução de custos e melhoramento operacional. Com implantação ágil, segura e humanizada. Conheça a empresa certa para a sua necessidade. Solicite um orçamento. Que tal fazer da sua cozinha um lugar especial? Na UD House, você encontra uma linha completa de eletrodomésticos premium para renovar ou construir o seu espaço e torná-lo incrível. Há 15 anos, transformando o conceito das cozinhas. Contando com quatro lojas e mais de dois mil produtos de alto padrão totalmente selecionados para você. Espaço gourmet com mais qualidade, exclusividade, tecnologia e elegância. É na UD House. Conheça nossas lojas e fale com um de nossos vendedores agora mesmo. Precisando trocar seu servidor ou fazer aquele upgrade e deixá-lo mais potente e está com dificuldades? Venha para Milênio Tecnologia, empresa especializada há 18 anos em servidores HP, IBM, Lenovo e Dell. Conheça nossa loja virtual e saiba mais. Falta tempo para organizar seu ambiente. A Modiniz Organizer te ajuda. A especialista em organização atua com uma equipe treinada que planeja e organiza seu espaço. Traga praticidade e ganhe tempo em sua rotina. Entre em contato e conheça os serviços, mentoria e produtos organizadores. Servir é uma vocação que poucos têm. Nós da IT Brasil conquistamos a confiança de mais de 200 clientes através de soluções que acelerem o crescimento diário dos negócios. A sua tecnologia pode te levar além. Venha nos conhecer. A Muriel Cosméticos trabalha com a fabricação de produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Vamos ver. Cuidar da beleza, da saúde é realmente importante para homens e mulheres de todas as idades. Mas lá na década de 1960, um farmacêutico já tinha pensado nisso. E a pedido de alguns consumidores, desenvolveu uma pomada para tirar manchas da pele. Nascia a Muriel. Hoje a gente emprega diretamente 400 funcionários, tem uma distribuição nacional. Hoje desenvolve mais de 200 produtos nos segmentos capilares, corporais e também linha infantil. Na linha infantil a gente tem uma participação dentro do próprio negócio. Ela é a categoria que tem a maior significância em termos de volume de venda. O processo de produção é criterioso, com separação e pesagem de materiais, distribuição de matéria-prima, avaliação do controle de qualidade e outros fatores. Normalmente as fábricas começam em determinado lugar pequenininhas e vão crescendo, o que a gente chama de puxadinho. A Muriel não. Ela em 2008, ela desenhou uma fábrica, levou um período grande, mas totalmente adequada. As instalações são todas desenhadas com plataformas. Outra característica da empresa 100% nacional é a possibilidade de adaptação e desenvolvimento de novos produtos. A fábrica já foi desenhada para que se adapte. Então a gente tem possibilidade, inclusive, de fazer produtos em escala e com uma velocidade muito rápida. Em 2021, as regiões norte e nordeste do país representaram 63% do faturamento da Muriel. Isso se deve ao perfil dos produtos e também, claro, aos investimentos que foram feitos lá atrás, na década de 1990, pelos proprietários da empresa. Um dos principais investimentos do grupo agora é o Canalcast, que são os grandes atacados brasileiros. Isso porque eles representam quase metade das vendas de produtos de todo o país. A gente atende hoje, indiretamente, em torno de 180 mil pontos de venda. No ano passado, a gente colocou no mercado em torno de 30 milhões de unidades do nosso produto. Uma empresa formada por sete marcas, grande na abrangência, mas com as mesmas características que fizeram nascer o conceito familiar lá na década de 1960. O foco da empresa realmente é o cliente. A empresa toda é voltada, ela é treinada para que o nosso cliente seja tratado da melhor forma possível. A KMC é muito mais do que uma agência de marketing. Tem em seu DNA o objetivo de atingir resultados baseados em análises, pesquisas e mediações. E a nossa equipe foi conhecer a história dessa empresa. Uma comunicação eficiente que traga visibilidade e resulte em bons negócios para empresas. Esse é o trabalho que a agência de marketing KMC oferece. Tentamos colocar diariamente o que realmente a KMC faz, que é o verdadeiro marketing, o marketing estruturado, o marketing estratégico, o marketing de planejamento, de pesquisa, de análises. A KMC cria campanhas e conteúdos com o objetivo de conectar a empresa contratante a um provável consumidor, mas com um diferencial que vai além do marketing. Muitas empresas trabalham identificando e passar bem. Seu problema é esse e está tudo certo. Não, a KMC, a nossa expertise, identifica, orienta, treina. A gente indica um parceiro. Seu problema é no financeiro? A gente tem uma pessoa que é ótima no financeiro e vai te ajudar. É uma agência que pensa e desenvolve o marketing estruturado. Para isso, conta com uma equipe de profissionais engajados. Ela não se limita a fazer apenas o marketing digital, colocando nas redes sociais. Temos aí um leque de possibilidades, né? E a agência KMC, ao longo de 26 anos de história, ela tem aí experiência para atuar em todos os segmentos, em todas as possibilidades. O trabalho deles envolve análise e estratégias para fortalecer a marca, o produto ou o serviço de uma empresa, através de diversas formas e mídias. Nesses 26 anos de história, a agência KMC contabiliza números impressionantes. Segundo os diretores, são mais de 27 mil projetos desenvolvidos e cerca de meio milhão de peças publicitárias. Isso reflete nos números. Quanto mais você faz, mais você vai se habilitando. Então, isso nos traz um know-how sem demérito, porque nós passamos por esse período, que quem está iniciando não consegue ter. Porque a gente sabe, isso funciona para esse nicho de mercado, isso funciona para esse outro nicho de mercado. Então, isso vai se refletindo em números. A KMC é apontada como a maior agência do Brasil na produção de sites e lojas virtuais. São mais de 7 mil. A satisfação profissional e pessoal da equipe é evidente e o clima é bastante familiar entre eles. Nós somos, efetivamente, uma família, uma grande família. Porque a gente acredita muito, primeiramente, em Deus e sabemos que nada é por acaso, tudo é por propósito. E a KMC veio exatamente isso. Ela veio para unificar propósito. Contribuir para o sucesso e a realização de seus clientes. Vamos conhecer a trajetória da concreta construtora incorporadora e imobiliária. Empreender sempre foi o grande negócio do Flávio e do Danilo. A sociedade aconteceu em 2017. Nascia a Concreta, que atua diretamente no mercado de Cotia, em São Paulo, com imóveis residenciais. E o que a construtora traz de diferente para o mercado? Nós identificamos aqui em Cotia que é pouco utilizado o conceito de São Paulo. Varanda ampla, gourmet, produtos de qualidade, piso, revestimento no imóvel inteiro. Para construírem um bom espaço, é preciso encontrar o terreno perfeito, saber onde localizar as boas oportunidades. E é isso que o Flávio faz. A gente está realmente na obra, no dia a dia da obra. Eu não sou uma pessoa que passa uma vez por semana, duas vezes por semana. Não, a gente vivencia. É importante ter uma equipe qualificada, à altura. Até nisso, o grupo pensou. Os que começam de baixo, eles vão ser orientados pelo próprio encarregado e o próprio pedreiro. Então, com o tempo, o ajudante vira o pedreiro, o pedreiro se torna o encarregado e a gente tem hoje um bom mestre de obra, entendeu? Apartamentos de alta metragem, com elevadores e toda uma infraestrutura por perto. Essa é uma das exigências da Concreta na hora de construir um imóvel. Só que na hora de vender esse produto, os empresários encontraram uma certa dificuldade. Foi aí, então, que eles decidiram investir aqui em Cotia e construir uma imobiliária para vender vários apartamentos da própria empresa. Em cada um dos contratos assinados, a responsabilidade da aprovação fica por conta da concreta. A gente faz um diferencial, a gente tem toda uma parceria com o correspondente bancário, cartorário. Então, a gente faz todo o processo na imobiliária. O imóvel tem que estar disponível nas plataformas corretas. É aí que entra o trabalho do Elias, que operaciona os sistemas e funcionalidade dos aplicativos. Porque você tem diversos modelos de negócios, de plataformas no mercado. Só que você precisa saber exatamente como atingir o seu público, o seu alvo. É isso que a gente faz aqui. A proposta é gerar uma nova obra a cada quatro meses. Conquistar o mercado de São Paulo com a mesma marca de qualidade da concreta de Cotia. Já está bem enraizado isso nos nossos produtos. Então, quem compra um produto da concreta, já sabe que vai ter um produto de qualidade. A nova aliança contábil atua plenamente desde 1973 no ramo da contabilidade, unindo a experiência e inovação no que se trata de soluções completas aos negócios. Em 1973, a mãe do João começou a trabalhar na Nova Aliança. Foi a primeira funcionária da empresa de contabilidade. Em 1983, ele iniciou os trabalhos como office boy. Ao longo dos anos, aprendeu cada função no escritório, para em 92, se tornar um dos proprietários do empreendimento. Desde 2015, tem o sócio Gutierrez como parceiro nesta empreitada. Uma história de vida dedicada à contabilidade. Claro que ao longo dessas quase quatro décadas de serviço, muita coisa mudou. Mas o que não muda é a confiança dos clientes nos serviços prestados pela empresa. A Nova Aliança procura fazer um ambiente familiar. Então, nós deixamos o cliente bem à vontade, damos confiança para ele nos nossos serviços, atendemos bem. Mas trabalhar nesse ramo é bastante complicado, viu? Porque a legislação brasileira muda constantemente. E os técnicos têm que estar antenados com essas exigências. Para isso, investir em informação e tecnologia é essencial. Tudo em benefício do empresário. Todo esse trabalho que a gente faz com relação à recuperação de impostos, ele é assegurado. É assegurado tanto pela nossa empresa, que é uma empresa de 50 anos, como também temos seguros de empresas multinacionais, que garante o seguinte, Se a empresa nos contratar para fazer esse trabalho, ela não vai sofrer nenhum tipo de dor de cabeça para os próximos cinco anos. Ela tem que ficar tranquila. O próximo passo da empresa é conectar os sistemas operacionais dos parceiros com o da Nova Aliança. Tudo isso para otimizar a comunicação e acelerar a prestação dos serviços. Qual que é a vantagem se eu for lá no meu cliente, olhar o RP dele e fazer uma integração, principalmente do financeiro dele, com o meu? Eu vou conseguir fazer um serviço mais rápido, de melhor qualidade e dar informações mais precisas para ele, que é o que ele necessita. A qualidade dos serviços da Nova Aliança já ultrapassou as barreiras brasileiras. A base do sistema foi liberada para uma empresa de Miami, nos Estados Unidos, que também deve implantar essa tecnologia em empresas internacionais. Temos clientes aqui que têm matrizes ou controladoras internacionais. E para isso, nós temos que estar também preparados para atendê-las. Lembrando que a vegetação brasileira é um bicho de sete cabeças para eles e com isso nós temos que dar um acesso ao nosso sistema para que eles tragam as informações dentro daquilo que nós necessitamos para entregar a informação para eles o mais rápido possível. Agora, vamos a mais uma dica com o Márcio Medina sobre o capital humano, um grande desafio para os empreendedores. Olá, me chamo Márcio Medina e vou apresentar para vocês dicas de empreendedorismo aqui no programa Mundo Empresarial. Pessoal, hoje vamos falar de um desafio grandioso de todo empresário da atualidade, capital humano. Um dos maiores desafios do empresário contemporâneo é o capital humano. Capital humano desde a época da contratação até a retenção desse funcionário dentro da sua corporação. Boas remunerações fazem diferença, mas uma grande questão, depois que esse funcionário foi recrutado, como você vai lidar com o ego dele, que às vezes aparece e é uma coisa muito recorrente que vários amigos e empresários falam comigo. Até que ponto é válido manter um funcionário na sua corporação, mesmo que ele tenha uma técnica primorosa, mesmo que ele seja um excelente e disciplinado funcionário? Mas será que toda a sua corporação vai ser capaz e até mesmo merecedora de pagar pelo ego de uma única pessoa? Lembrando daquele ditado, uma laranja estragada estraga todo o restante do cesto. E então é isso. Vamos pra cima! Mais uma edição chegando ao fim, mas não se preocupe se por acaso você não conseguiu acompanhar todas as reportagens de hoje ou chegou agora há pouco, não tem problema. No nosso canal oficial do YouTube você encontra essas matérias e também outras edições do Mundo Empresarial. E se você tiver vontade de participar do nosso programa e ver a história da sua empresa narrada por um de nossos repórteres, também é muito simples. É só acessar o nosso site, mundoempresarial.tv.br e lá você pode contatar a nossa produção através do ícone do WhatsApp pelo Fale Conosco ou se preferir, tá vendo o QR Code que está aparecendo aí na tela? É muito simples, rapidinho você já manda uma mensagem pra gente. Domingo que vem tem Mundo Empresarial novamente, eu espero você, uma semana abençoada pra você e sua família e até lá! Tchau! Uma alimentação saudável passa pela qualidade do produto. A Semine Sem Glúten oferece os mais saborosos e nutritivos pães e bolos sem glúten. São alimentos que oferecem uma boa digestão e cuidado desde a fabricação. Um produto original de Embraco. De Azer Estética, somos especialistas em tratamentos estéticos corporais, faciais e capilares personalizados. Os tratamentos são realizados pela doutora Fernanda de Azer e sua equipe através de um conceito diferenciado que une tecnologia e qualidade. Conheça o que há de melhor no mundo da estética. Com o Bio 300 Extrato Pirolinhoso, a BioLiptos AgroScience oferece para o agronegócio uma alternativa orgânica, um cultivo saudável, rentável e lucrativo, sendo essencial para a sustentabilidade e preservação de insumos no território brasileiro. Melhore a performance financeira da sua empresa. Há mais de três anos no mercado de consultoria. Profissionais com mais de 15 anos de experiência nacional e internacional. Treinamentos e palestras de diversas áreas nas modalidades virtual ou presencial. Fale com a Janus Consultoria. Eleve seu estacionamento a outro nível com a Softcase. Mais de 15 anos de experiência oferecendo a maior linha de sistemas para estacionamentos de todo o Brasil. Soluções de identificação de placas de veículos com OCR. Totens de autoatendimento, multiuso e muito mais. Entre em contato. A solução que você procura para a sua empresa está aqui. Presente desde 2006 no mercado e inteiramente brasileira, nós da RK Solutions temos as melhores soluções em automação comercial e pesagem para o seu negócio. Com equipe especializada e suporte técnico. Fale conosco! Atuante há mais de 20 anos no mercado, a ATN Solutions conta com profissionais com grande experiência na terceirização de serviços de assessoria e consultoria empresarial, além de habilidades e projetos inovadores no segmento contábil, administrativo e serviços de apoio. ATN é a solução certa para a sua empresa.